E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer a aula 5 do nosso curso gratuito em apostas esportivas onde eu vou falar sobre como criar um método nas apostas e como validar esse método, beleza? Se você ainda não assistiu as outras aulas, volta aí na playlist, depois você chega aqui porque é um passo a passo do apostador, para que ele possa se tornar um apostador de sucesso do básico até o mais avançado, serão 20 aulas aqui e se você ainda não está inscrito no canal também se inscreve, ative as notificações, clica no sininho, deixa seu like, seu feedback nos comentários e não se esqueça de compartilhar com seus amigos que têm dificuldade nas apostas esportivas para que ele possa conferir todas as aulas desse curso gratuito, beleza? Essa daqui sem dúvidas é a aula mais esperada e mais pedidas por vocês, como validar o método eu vou postar aqui, vou falar aqui algumas coisas, considerações, quais são os critérios quais são as ferramentas que você pode utilizar, qual é o período, quantidade de apostas que você deve fazer para que você possa validar esse método, então vamos lá para o vídeo, beleza galera? Quero avisar também, se ficar alguma dúvida, vocês deixem nos comentários que eu vou estar à disposição para responder todos vocês. Vamos lá para os critérios então, eu separei aqui duas partes, critérios e validação aqui vai ser mais os critérios de apostas, para que a gente possa criar um método e depois aqui quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para validar esse método Quais são os critérios? Você vai ter que ter critério de análise, de precificação para que você possa realizar as suas análises das apostas que você vai fazer vai ter que ter mercados, odds, competições, a gestão de banca que você irá fazer então eu vou colocar tudo isso aqui para que possa ficar claro para vocês, vamos lá critérios, análise, para que você possa procurar as tendências, análises, mercados, competições, são esses aqui os principais fatores que você precisa estar atento para que você possa criar um método. No método, no ponto aqui análise, como é que você vai fazer a sua análise? Você vai buscar quais tendências? Você vai utilizar quais sites? Como é que você vai fazer a sua precificação? Tudo isso é muito importante para que você possa dar início à sua caminhada Vai ter várias aulas aqui no curso onde eu vou falar sobre como eu analiso os jogos como eu precifico, quais são os sites que eu utilizo, quais são as tendências e as estatísticas que eu levo em consideração. Então se você ainda tem essa dificuldade, fique tranquilo que terá uma aula aqui somente sobre esse assunto, beleza? E esse é um dos primeiros pontos que você deve ficar atento na hora de criar o seu método. É a forma como você analisa, né? A forma como você lê os números e quais são as ferramentas que você utiliza para ler esses números. Depois, você vai vir aqui para os mercados. Eu vou fazer um exemplo prático aqui com vocês como se eu estivesse criando o meu método mesmo, para que vocês possam tirar como base e é importante que vocês tenham, nesse momento que estão assistindo esse vídeo agora, que vocês tenham um caderninho e que possam fazer as anotações de tudo que eu estou falando, como se vocês fossem criar o método de vocês a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Os mercados. Quais são os mercados que eu vou utilizar? Eu vou colocar aqui, ó. Vou utilizar o mercado de handicap Asiático Vou utilizar o mercado de goals, tanto over quanto under Vou utilizar o mercado de cantos também Esses serão os três mercados que eu irei trabalhar aqui criando o método junto com vocês Handicap Asiático, goals e cantos. São os principais mercados hoje que o pessoal aposta por aí Eu, particularmente, eu aposto mais em handicap e goals over, no live, under, pré-live Dificilmente eu faço cantos, até porque eu não tenho um método validado sobre esse mercado Mas quando eu vejo uma oportunidade, um jogo que está saindo em muitos cantos, eu vou lá e aposto Então vamos supor que você utilize esses três mercados aqui na validação do seu método Depois você vai ter que saber aqui quais são as competições que você vai trabalhar Você vai ter que definir esses padrões Esses padrões são muito importantes para que você possa vencer o longo prazo com muito mais facilidade É muito diferente você fazer a mesma coisa sempre Apostar na mesma competição, apostar nos mesmos mercados, fazendo a mesma análise É uma coisa Agora quando você passa a atirar para tudo que é lado, fazer tudo que é competição Apostar em tudo que é jogo, apostar em tudo que é mercado Não ter um padrão definido, você sente muita dificuldade de vencer o longo prazo Então, até por isso a importância de criar esse padrão, beleza? Quais são as competições? Nós podemos trabalhar aqui Competições, podemos trabalhar com ligas brasileiras Podemos trabalhar com ligas sul-americanas Podemos trabalhar com ligas europeias E aqui se a gente for trabalhar com as ligas europeias Vamos supor que vamos trabalhar com as cinco grandes da Europa Podemos trabalhar com o campeonato da MLS E mexicano Podemos trabalhar com o futebol asiático Pode ver que eu coloquei aqui muitas opções Ligas brasileiras E aqui está envolvendo todas as competições do Brasil Estaduais, Copas Brasileirão, Série A, B, C, D Sul-Americana Argentino, chileno, paraguaio, uruguaio Europeias Portugal Espanha, Inglaterra, Alemanha França MLS mexicano E futebol asiático Podemos colocar aqui Chinês, japonês Coreano Vamos supor que a gente tenha esses padrões aqui Para que a gente possa validar nosso método Eu gosto de acompanhar todas essas Então vamos colocar tudo isso Agora se você quiser fazer um filtro É muito importante você fazer um filtro Porque você vai perceber que ao longo do tempo Você não vai conseguir dar conta disso tudo aqui Vai ter coisa acontecendo no futebol brasileiro Você precisar pesquisar O que está acontecendo no futebol sul-americano Quais são as transferências que estão acontecendo Quais são as lesões que estão tendo Então quando você for fazer sua análise na prática Você vai perceber que isso aqui é muito difícil de acontecer Futebol europeu Está passando um jogo ali Dia de sábado, por exemplo Está passando um jogo do campeonato europeu À noite tem MLS À tarde tem o Brasileirão Meia-noite tem mexicano e MLS E aí você não consegue dar conta de tudo Você não consegue assistir os jogos Você não consegue acompanhar o que está acontecendo nas partidas Você não consegue acompanhar as notícias As informações sobre as equipes Então o ideal mesmo é você selecionar No máximo, no máximo As três competições aqui dessas Desses três tópicos Por exemplo Brasileiro, sul-americano e europeu Pronto Vou fazer só isso aqui E aí você vai apostar na prática Para ver onde é que você sai melhor Beleza? O ideal mesmo é se você não conhece Se você não tem uma noção E agora, o que é que eu faço? Quais são as competições que eu escolho? Porque muita gente tem essa dificuldade de filtrar Qual é que eu vou selecionar? Então você vai pelo seu gosto pessoal Se é um cara que acompanha muito o futebol brasileiro Então escolhe o futebol brasileiro O futebol brasileiro não pode faltar nessa lista Você é um cara que não perde nenhum jogo Do futebol europeu Você gosta muito de acompanhar Liga dos Campeões Liga Europa Campeonato Inglês Campeonato Alemão Então, cara Você tem que selecionar o Campeonato Alemão Esse primeiro filtro aqui Tem que ser baseado pelo seu gosto Pela sua facilidade Pelo seu interesse Beleza? Selecionando aqui as competições Nós vamos colocar um padrão aqui de odd Uma odd Vamos supor que nós vamos pegar a odd aqui de 1,66 A 2,20 Essa vai ser a odd que nós vamos utilizar Entre 1,66 E 2,20 Não vamos apostar em odds abaixo de 1,65 E não vamos pegar odds acima de 2,21 Por exemplo O padrão vai ser esse aqui Beleza? E a gestão de banca que nós vamos utilizar Vamos supor que nós utilizamos aqui A gestão de 50 unidades 50 unidades E dessas unidades nós vamos apostar com meia Com uma 1,5 E duas unidades Essas daqui serão as nossas stakes Pronto Está definido aqui o nosso método de trabalho Que a gente vai começar a apostar Começar a analisar Começar a registrar E aí a gente já começa a partir aqui Para o lado da validação desse método E ajustes Beleza? Quais são as formas que você pode hoje validar o método? Quais são as formas hoje que você pode registrar as suas apostas? Você pode utilizar Blogabete Você pode utilizar Uma planilha no Excel Você pode utilizar Um Stectoys Ou você pode utilizar Um bom e velho caderninho Como é que faz para selecionar aqui? O Blogabete É uma excelente plataforma Para que você possa Divulgar seus números Profissionalmente Até porque você não tem Como Enrolar ali nos resultados Enganar O que tem lá na opção Naquela casa de apostas Você vai selecionar e vai colocar lá E seus números ficam validados Blogabete para fazer isso Talvez não seja a melhor opção Porque você Para você estar nesse nível aqui Você está começando A criar seu método nas apostas Então nada melhor Para fazer isso do que Um Excel Onde você possa fazer seus filtros Você possa selecionar Cada campeonato ali Estudar Número a número A melhor alternativa que você tem Para validar o método É o Excel Só que aí tem um problema Não é todo mundo Que é familiarizado Com a ferramenta do Excel Tem muita gente Que tem dificuldade De desenvolver uma planilha De desenvolver Cálculos Somas ali no Excel Então Talvez você tenha que pegar Uma planilha que já exista Em alguns sites Você coloca na internet Você joga planilha de gestão de banco Você vai encontrar algumas Algumas boas Outras ruins Outras mais ou menos Eu prometo que eu vou disponibilizar Uma para vocês em breve Uma mais básica Outra mais avançada Para atender todo o público Eu estou desenvolvendo já E a depender do momento Que você está assistindo esse vídeo Talvez eu já tenha criado Essa planilha Então pesquisa aí Planilha de gestão de banco Que a Sérgio Freitas Talvez você encontre Beleza? Stake Toys também é alternativa Prática Fácil Tem todos os filtros Se você pagar o plano premium Você tem algumas funcionalidades a mais Que ajudam muito nessa questão aqui De criar método De entender seus números Para que você possa fazer os ajustes Das suas apostas E o caderninho É a coisa mais arcaica que tem E que provavelmente você vai sentir Muita dificuldade Mas há quem decida Esse método E escolha fazer isso Beleza? Mas vamos supor que você escolher Aqui o Excel Que como eu falei É a melhor alternativa Para você fazer isso Você vai fazer suas apostas Ao longo do tempo O prazo que Eu recomendo É que você pelo menos Utilize no mínimo Seis meses Para validar esse método E aí vem uma pergunta E a quantidade de apostas Quantas apostas Eu devo fazer Nesses seis meses Eu tenho seis meses Será que eu devo fazer quantas? Duzentas apostas Se nesses seis meses Eu fiz cem Se fiz duzentos Trezentos Quatrocentos Quatrocentos Quinhentos Então o que vale É É a amostragem Se você tem uma amostragem Grande Quanto maior essa amostragem Melhor Para que a gente possa Conhecer de fato Os seus números Então O ideal é que Pelo menos Aqui Trezentos A Quinhentas Apostas Beleza? Esse aqui é o prazo E a quantidade média Estipulada Tem pessoas Que apostam Muito pouco Tem Tem apostadores Que são bem conservadores E já tem outros Que são bem agressivos Então vai ter apostador Que vai estar fazendo Trezentas apostas Em um único mês Então vamos supor que Vamos colocar como exemplo Um apostador agressivo Para ele apostar Nessa quantidade de competição Aqui ele tem que ser Um cara bem agressivo Então ele vai Movimentar muito A banca dele Movimentando muito A banca dele Ele fazendo Trezentas apostas Em um único mês Com certeza Diferente do calendário De algumas competições Asiáticas Então pode ser Que ele esteja Fazendo apostas Aqui Em algumas Dessas competições E ainda não Tenha validado As outras Então é importante Testar isso No longo prazo Testar isso Em pelo menos Seis meses De apostas E entre essa quantidade De apostas Colocando um parênteses Aí Se ele for um cara Agressivo A quantidade de apostas Não deve ser levada Em consideração E sim O período médio Para que ele possa Validar esse método E aí Nós vamos ver Registrar todas as apostas E aí nós vamos começar A ver os números Digamos que você passou Seis meses apostando Nessas competições Digamos que você passou Seis meses Analisando Registrando Suas apostas Aqui no Excel E aí a gente vai começar A fazer os filtros Aqui da competição Quando a gente jogar No Excel Puxar o filtro Vamos ver que No handicap asiático Ele está sendo Muito lucrativo É o melhor mercado dele As linhas de handicap É onde ele se dá melhor Goals Over E under Principalmente over É onde ele lucra O under Ele fechou Com prejuízo Lucro Lucro Prejuízo Então se ele percebeu Que ele é lucrativo Em handicap asiático É lucrativo em over E ele apostando em under E cantos Ele fazendo muitas apostas Ao longo do tempo Em cantos E em under Ele não é lucrativo Não tem porque Se manter apostando Aqui nesses mercados Talvez o método De aposta dele Que ele aplica Não encaixa muito bem Nesses mercados Talvez as competições Que ele trabalhe Também não se encaixam Muito bem Nesses mercados E aí a gente vai fazendo Os ajustes Removendo aquilo Que dá prejuízo Mantendo aquilo Que a gente lucra Para que a gente possa No longo prazo Melhorar os nossos números Vamos supor Que nesse período Ele fechou no red Então seis meses apostando Ele fechou no red Pequeno Então vamos ver O que é que pode Melhorar aí Nesses números Já mexemos aqui Nos mercados E agora nós vamos Mexer aqui Nas competições Então ele fechou negativo Aqui nas competições Brasileiras Fechou negativo Nas competições Sul-americanas Fechou negativo Nas competições Da MLS mexicano E fechou positivo No futebol asiático Então A gente já elimina Aqui ó Já elimina Todas essas competições Aqui E a gente vai focar Onde a gente é melhor Onde a gente se dá bem Onde a gente consegue lucrar Que é no campeonato europeu E no futebol asiático Beleza? E aí nós partimos Aqui para as odds Nós fizemos apostas Aqui ó Em odds De 1,66 A 2,20 E percebemos que Em odds de 1,66 Até 1,79 Se você pegar somente Essas odds Você não consegue ser lucrativo No novo prazo Né? Esse apostador Então a gente já faz Um ajuste aqui ó As odds Que ele vai utilizar Já vai ser De 1,80 A 2,20 E pode ser ainda Que Analisando esses números Ele perceba Ele perceba que a lucratividade Maior dele Está entre 1,80 A 2 E não 2 e 2,20 Ele também perde aqui Entre odds De 2,1 A 2,20 Então ele passa A utilizar odds Entre 1,80 E 2,20 Essa é a odd mínima E odd máxima Que esse apostador Deve ter Porque Os resultados Dele Diz isso Né? Os números Dizem isso Então você já faz O ajuste aí E na gestão de banca Também Ele divide na gestão Aqui Em 50 unidades Ele percebeu Que ele tem Muito red Com odd de 2 E Odd de 1,5 Também Mas Quando ele utiliza Quando ele utiliza Meia unidade Ele tem muito ruim E uma unidade Também Ele tem muito ruim Muito ruim Então podemos fazer Um ajuste aqui Colocando um stake Mais próxima Da stake fixa Talvez a stake fixa Não seja ideal Para ele Talvez ele tenha Dificuldade De Em apostar Quando ele Coloca um stake maior Então a gente já Coloca aqui um padrão Nas apostas dele De um stake mais fixa Ou fixa Ou próxima da fixa Para que ele não tenha Tantas oportunidades Tantas possibilidades Assim de gestão E que isso não afete Tanto O resultado Desse apostador Então a gente já Pode colocar Aqui um stake fixa De uma unidade Para todas as apostas Que ele fizer Ou até Mesmo Uma E duas Unidades Ou ele pode fazer Meia E uma Vamos colocar aqui Uma e duas Essa vai ser a gestão Desse apostador Se ele não sentir Confiante De utilizar Se o problema dele Aqui for Dificuldade De lidar Com risco Então a gente já Coloca um stake fixa Para facilitar A vida desse apostador Beleza? Vamos colocar aqui Por exemplo Uma unidade e meia Então uma unidade Fixa Esse vai ser o valor Que ele vai utilizar Nas apostas dele E aí nós já temos Um método Que Está validado Né? E Que já tem Os ajustes E a gente Colocando aqui Com os ajustes Das apostas Desse apostador Nós vamos ter Apostas Em Handcap E over Em ligas Europeias E Asiáticas Com odds De 1,80 A 2,2 Com gestão De 50 Unidades Stake Fixa E esse vai ser o método Do Apostador Beleza? É assim que você cria Um método Você tem que definir Onde Definir Mercado Definir Competição Definir A gestão De banca O método Como você vai Analisar Essas apostas Você tem que Registrar Tudo isso No Excel Você tem que Fazer os ajustes Ao longo do tempo Para que você Possa maximizar Você tem que Estar O tempo todo Com a sua planilha Lendo os números Fazendo o filtro Vendo o que você Pode melhorar E Ter um longo prazo A seu favor Para que você Possa testar Isso Na prática Mesmo Para saber Onde você Pode melhorar Seus números Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se tem alguma dúvida Deixe nos comentários E Segunda E quinta-feira Aulas novas Aqui do curso Gratuito Em apostas Esportivas E Obrigado.